Oi filhos, Tio Guedan, se liga, comparativo da Duke Trans90 com a Z400 que você pediu. Antes eu quero te fazer um convite e um pedido, você aí na descrição, está lá escrito MotosprintTV, você vai entrar nesse link, vai cair no canal da MotosprintTV, lá acontece em reviews semanais, novidades e tem que estar chegando comigo lá também, né filho? Faz essa gentileza? Muito obrigado, agora eu posso prosseguir, aproveita e se inscreve aqui também se você não está inscrito e curte o vídeo em ambos os canais. E abaixo disso está a ficha técnica das duas motos, esse comparativo de naked pequenas, aí você vai falar, faltou MT-03, faltou, mas eu não pilotei. Então eu gosto sempre de falar de motos que eu pilotei, porque aí eu dou minha opinião real, e como você gosta que eu falo na sua face, o que eu acho, é por isso, então eu não gosto de falar de motos que eu não andei. Perfeito, filho? Vamos lá. É o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu deixei duas colinhas aqui, talvez eu tenha que consultar, porque lembrar assim de ficha técnica de cabeça é muito difícil, e eu quero falar hoje de feeling das motocicletas. Mas às vezes eu preciso de alguns números aqui para ajudar na minha explicação e você compreender melhor. Mas antes eu tinha um ponto positivo da Duke, que era a questão do quadro treliça, principalmente essa emenda aqui do quadro B com o quadro central, aqui o chassi, né, que faz o conjunto com o motor, porque na antiga era uma coisa só. E isso de ser uma coisa só na antiga, às vezes do jeito que você acelerava, porque o acelerador também era mais patada, ela chacoalhava e era uma torcida de quadro, que daí você achava que era pneu escapando e tal, era uma característica da moto. Nessa moto acabou completamente essa torção, tá? Então em relação à antiga acabou completamente. Grava isso. Muito bem, aí você tem uma balança em alumínio, aqui você tem um quadro treliça também, herdado da H2, balança em aço, certo? E essa moto mudou completamente em relação às E300, que as E300 eram caminhão, para mudar é pesada, lenta, aqui ficou muito rápida, o conjunto ficou muito eficiente. Para andar a Interlagos, que foi o teste que eu fiz nessa moto, muito rápida e o conjunto estava muito bom, inclusive quando andava a mão, a moto no chão. Então, apesar de você ler assim, alumínio, treliça, treliça, aço, no conjunto aqui da obra, andando, feeling tão bom quanto essa aqui, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então a parte estrutural das motos estão muito boas. Parte de chassi, nota 10. Bom, aí a gente passa depois para o motor, certo? Aqui nós temos um monocilíndrico com quatro válvulas, que entrega aí 44 cavalos. E aqui você tem um bicilíndrico com oito válvulas, perfeito? Que te entrega 48 cavalos. E as entregas, o que acontece? Na Duke você tem uma entrega a 9 mil RPM e na cavidade você tem a 10 mil, só que a Duke morre nos 10 e a Cava morre nos 11. Então, eu tenho nessa moto aqui um bicilíndrico com muito fôlego. Eu falei até no vídeo, eu falei, pô meu, é engraçado porque dos oito aos onze ela acordava de um jeito e eu podia ter aproveitado até melhor esse motor, que eu falo no review dessa moto aqui, certo? E aqui, o que acontece? Dos seis, porque a antiga tinha um delay dos quatro aos seis, parece que ela patinava. Acabou nessa. Então dos quatro aos seis aqui, muito ligado. Aí aqui, também já está aceso, só que é diferente. E aí aqui, quando chega dos oito para cima, ela já está e essa aqui está morta, entende? Então, por exemplo, numa série de farol, se o cara vacilar aqui, não engatar certinho, deixar a frente subir lá, 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 aqui engole de primeira para segunda também, entendeu? Então, aquele negócio do monocilíndrico, da KTM ser rápido, bum, 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 nessa aqui está tão rápido quanto, entende? É claro que quem gosta da tocada do monocilíndrico, sempre vai ser bem divertido, porque você trabalha muito bem o câmbio. E falando em câmbio das duas, muito bem escalonado os dois, tá? Preciso, tanto no aumentar e reduzir, a embreagem deslizante nas duas funcionando muito bem, as rodas não travam, tá? Nas duas motos aí, muito equilibrado isso também. Claro que depois no conjunto, o jeito de apontar também influi, porque essa aqui tem um entreeixo menor que esse aqui, certo? Então, a KTM, ela acaba sendo, a sensação quando você sobe na moto é que ela é mais firme e mais rápida. Mas acaba só que ela é tão rápida quanto, perfeito? E mais progressiva, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? Um cara que gosta de se divertir, a KTM se apresenta mais, porque ela está mais, o jeito que você fica sentado, inclusive, você fica mais agressive, né? Você fica mais street fighter do que na Z400. Mas eu, quando sentei na Z400, na minha estatura, eu me senti melhor do que na KTM. Então, por exemplo, a Kawasaki Z400 para pessoas baixas, mesmo quem vai comprar sua primeira moto, ela te dá mais segurança porque você põe os dois pés no chão. Se você tem um 75, um 70, um 65, um 60, você vai sentir mais seguro na Z400. Principalmente nessa base, que é uma tranquilidade cerebral que você tem. Você apoia o pé inteiro no chão, você fala, beleza, essa moto dá pra mim. É um negócio nosso, entendeu? E na Duke já é mais alta. Então, o cara que tem um 75, um 80, um 90, vai ficar mais feliz aqui. Um cara abaixo consegue ficar aqui? Consegue, porque andando nesse ângulo pedaleiro, assento, guidão, você fica bem compactado. E aqui, nesse ângulo pedaleiro, assento, guidão, você também fica compactado. Só que desse jeito, eu, pra que tenha placa, tenha umas dores no ombro, ficou mais confortável pra mim. Tá, que sou tortinho. Então, não tô falando que a moto é torta, pelo amor de Deus. Mas, pra eu que sou menor, essa moto ficou mais gostosa, tá? Relação assento, o da Duke é mais confortável que o da Kawasaki, mas ao mesmo tempo, quando você põe o Guarupa aqui, as duas ficam, o pé fica encostando no outro, sem andar com o pé na ponta da pedaleira. Outra coisa também, que o pé na ponta da pedaleira aqui na Z400, ele encosta no escapamento, tá? Então, mas tem uma capa lá que não vai deixar queimar só. Mas quem se incomoda com isso, pode ser que seja um... Aí você põe o escapamento esportivo, acabou o problema. Mas na Duke, não encosta. Bom, o tanque também, como eu falei aqui, se você for barrigudo, vai encostar. Aqui você fica, só que é o seguinte, o tanque das duas, pra quem tem perna muito comprida, não vai ficar incomodado, não vai ficar batendo no tanque, nas aletas aqui lateral, vai ficar tudo bem, entendeu? Então, isso foi uma coisa bem legal das duas, porque a ergonomia das duas motos estão bem interessantes assim, tá? E aí assim, você tem um peso aqui de 162 e 167. Aqui o 162 é por ordem de marcha também, perfeito? Porque existe uma diferença, que eu vou tentar sanar agora nesse vídeo, entre o por ordem de marcha e o peso seco. O peso seco, eu vou fazer um vento fácil pra você entender. É como se você tivesse com você, o seu corpo, sem sangue, sem água, sem urina e sem fezes. Esse é o peso seco. E o peso líquido é com sangue, água, urina e fezes. O peso por ordem de marcha. Então a moto é a mesma coisa, peso seco, sem combustível, sem líquido de arrefecimento, sem óleo no motor, sem todos os fluidos. Peso por ordem de marcha, completo, tirando a funcionária e indo andar. Tudo bem que eles entregam uma reserva, mas como se ela estivesse com o tanque completo, perfeito? Então 162, 167, diferença de 5kg, que quando você sobe na moto, por a Kawasaki estar mais baixa, tanto a distância do solo aqui, quanto a altura do assento, você não percebe essa diferença de 5kg. Elas estão leves, leves e rápidas. Então isso se dilui na geometria das motocicletas. Aí você tem aqui, suspensão invertida, 150mm, 43mm, aqui também 150mm, e aqui você tem uma seleção padrão de 120mm, 41mm de diâmetro, o que aumentou em relação à antiga, que era 37mm, e 130mm na traseira. Então as duas motos estão bem, no projeto da KTM, que desceu, lembra com você também? Você não lembra? Vai assistindo meus vídeos antigos. Desceu 8mm a bengala em relação à duque antiga, então eles imbicaram mais a moto, ficou mais drags, drags que eu falo é mais aqui assim, né? Então ela ficou mais imbicada, e na Kawasaki, no projeto também, ficou mais imbicada. Então as duas estão bem, bem, numa pilotagem agressive, tá? Bom, só que a suspensão invertida aqui, e essa suspensão padrão aqui, no funcionar, no copiar, na trajetória, as duas funcionaram muito bem. O que é a diferença aqui que eu senti? Aí realmente, questão de freio aqui, o da KTM é superior, não só pelo disco ser maior, mas a pinça radial. Então, conjunto de freio da KTM, melhor que o da Kawasaki, mas o da Kawasaki, como eu falei na pista, o ABS inteligente e tal, não me atrapalhou. Mas na KTM, por exemplo, eu consigo modular isso. Eu tenho a opção na Supermoto, que é uma opção que eu desligo o aberto do freio traseiro, pra brincar em cartódromo, pra trabalhar a traseira, e eu tenho a opção de desligar tudo. Isso é sensacional, sem precisar mexer em fusível, sem precisar fazer xing-ling na ECU, entendeu? Eu tenho essa opção. Então, eu poder modular meus freios, isso é muito interessante, fora que eu tenho aerokeep já. Então, a eficiência de frenagem da KTM é melhor que o da Kawasaki, tá? Kawasaki, se eu colocar um aerokeep aqui, tirar os ABS, vai ficar tão bom. Então, quando eu falo assim, vamos lá, deixa eu só falar mais um detalhe. O pneu é igual, tá? Rosso 2. Então, quando eu coloco o trem dianteiro, um Rosso 2, radial 320, suspensão invertida, sem ABS, então a alicatada da KTM, o jeito dela parar, eu senti melhor que o da Kawasaki. Só que o da Kawasaki é o seguinte, pra quem gosta de suavidade, uma coisa mais tranquila, mais fluida, que não dá aquela... Vai se sentir melhor aqui, tá? Então, são dois estilos distintos de funcionar, mas só que o da KTM eu achei mais eficiente, perfeito? Só que aí que tá, quando você traz pro conjunto andando, elas se compensam, porque vamos supor o seguinte, só pra você entender a ideia. A KTM, quando eu olho e aponto na curva, ela já entrou, certo? Quando eu dou mão, apesar do toque estar lá nos 9 mil RPM, mas no 6, ela já tá agressiva. Eu dou mão, e dependendo de como eu tiver, ela dá uma chacoalhadinha, e eu preciso continuar com a mão pra não perder a trajetória, pra eu continuar a linha que eu quero seguir, certo? E dependendo do traço de curva, eu já tenho que botar mais uma marcha e ir seguindo. Na Kawasaki, eu quando dou a mão, ela aponta tão rápido, mas quando eu dou a mão, eu tenho uma progressividade, que eu consigo fazer o passo de curva, e a hora que eu já tô levantando, ainda tô com 9 mil RPM, eu tenho mais um golezinho pra dar aquele... e chutar uma marcha. Então, essa suavidade da KTM faz com que... Essa suavidade da Kawasaki faz com que eu abra a mão mais rápido, e nisso, que eu abro a mão mais rápido, eu acabo sendo um pouco mais rápido no passo de curva. Então, uma curva de raio longo, eu faço melhor com a Z400 do que com a KTM. Uma curva de raio curto, que é aquela morrida total e dá o gole, eu faço melhor na KTM do que na Kawasaki. Então, tem essas diferenças. Ah, exemplo. O sol eu faço mais gostoso de Z400 do que de KTM, mas eu posso fazer um bico de pato mais gostoso de KTM do que Z400. Só pra você ter uma ideia. Só que aí eu tenho um mergulho, né? Aí eu mergulho, eu tenho que fazer pá, pá na KTM, e aqui eu faço uma troca só. Então, essa diferença de pilotagem, do funcionar dos dois motores, também fazem uma diferença na estrutura da moto. Porque do jeito que a KTM entrega, às vezes ela faz... Ah, você falou no começo do vídeo que ela não torce. Ela não torce em relação à antiga KTM. Mas quando eu comparo a Kawasaki, ela acaba dando uma torcida assim. Mas não é uma torcida que eu vou cair. Mas quem não está acostumado, guarda a mão. E aí você guardou a mão, perdeu tempo, e na Kawasaki você consegue abrir mão. Entende? Eu acho que ficou claro. Bom, eu tinha uma vantagem aqui, que era o perfil 150. Nas duas são 150-60, 110-70. Então, de pneu, roço 2 igual, luxo total. Até quem gosta de uma traseira mais cheinha, mais larga ali, vai ficar feliz, porque as duas estão bem agressivas. O design, eu gosto muito do design da KTM. Eu acho ela mais bonita, mais robusta. Mas a Z também ficou bonita pra caramba. Eu achei diferente. Eu gostei até mais das detalhes em vinho aqui, do que a de verde. Eu achei mais da hora. Aqui eu andei mesmo. A lanterna traseira, eu prefiro da Kawasaki. Mas ainda o farol dianteiro, eu prefiro da KTM. O farol dianteiro da KTM ilumina muito bem. Legal. Painel, eu prefiro da KTM. Pelo fato de eu conseguir modular o ABS. Mas o jeito de mais... Ah, tá aí, mas... Pô, quem vê... Eu sou um cara que vem da Bandit, né, irmão? Então era analógico aqui, aqui vai que vai, digital e tá bom, entendeu? Então eu não gosto muito de thick, 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 triste. Eu gosto de coisa mais seca. Então eu gosto do painel da Kawasaki. Só que o fato de eu ter a opção de controlar toda a minha motocicleta pelo painel aqui na KTM, faz eu preferir o painel da KTM. Exemplo. Então o painel, quem gosta de modernidade, vai ficar louco aqui com o painel da KTM. Porque ele, no giro, o shift light dele fica piscando o RPM inteiro, né? Então tem coisas que você vai gostar. Lembrando que a KTM também tem um Aero Keep. Eu acho que eu falei na parte do Ciro do Aero Keep, mas só por isso que eu não falei, já fica aí também como lambuja. Bom, tanque, capacidade, 14 litros, 13.4. E isso aí é meio complexo de te falar porque eu não fiz média de quanto elas fizeram. Mas se eu me basear da antiga Duke, a minha, que faz 20 com 1 litro, eu acredito que vão estar nessa base as duas numa tocada tranquila. Numa tocada mais agressiva, claro que ela fica um pouco mais... Se você, inclusive, for proprietário de elas, pode falar aí embaixo. Ah, a minha tá fazendo tanto, tanto que... Daí até ajuda quem tá lendo pra ter uma ideia de média. Ambas na gasolina. E, cara, eu acho que o principal da comparação aqui é isso, né? E a minha opinião em relação às duas, agora que você gosta, que é realmente falando do... do como funcionam as motocicletas, é assim, ó. Na KTM, eu tenho uma moto brincalhona, eu tenho uma moto com muita tecnologia, e eu tenho uma moto que, se eu busco cartódromo, dia a dia, diversão, eu vou encontrar nela. Perfeito? Ah, um outro detalhe é o seguinte. Em relação aos dois motores, o KTM esquenta mais, tá? Ainda esquenta mais que o da Kawasaki. Se eu quero uma moto mais suave, mais progressiva, quero pegar uns estradão, dar umas esticadas, quero fazer um track de interlagos, quero, putz, divertir aí... 66 volt aí, sei lá eu, e andar também dia a dia, você vai encontrar uma Z400. E aí, assim, ó, vamos supor, é que eu não tenho a RC aqui, né? Mas se eu penso numa moto assim, pô, eu vou fazer track day pra caramba, vou usar no dia a dia, e vou pegar estrada com os braços pra... Eu iria de Ninja 400, por causa das carenagens aerodinâmicas, certo? Tá. Agora, se eu não tenho a Ninja 400, eu vou fazer estrada com os brothers, muito, e aí, de repente, você tem longos espaços de reta ali, track day, e o dia a dia, eu pegaria a cava. Por quê? Porque a KTM 170, ela já tá esgoelando. Então, você tem que trabalhar com a margem mais baixa, e, principalmente, ter bastante variação. A cava 170, ela tem fôlego ainda, e vai. Tanto é que, entre lá, você pode ver que tava dando... O Jean tava usando o quinto, um 75, eu tava usando o sexto, um 75, e não tava dando tempo de encher ainda, acabava reta, né? Então, você tem fôlego aqui, de sobra, pra andar com uma velocidade mais alta, tá? E, como eu te falei, eu peguei a moto do jeito que tava, não fiz absolutamente nada, e me senti muito bem em ter lagos andando, porque, é isso, o quadro tava firme, eu conseguia apontar, abrir mão, do jeito que eu gosto, e ela tava sempre ali, firme, tranquila, e na KTM, eu conseguia fazer isso, mas eu trabalho mais o câmbio, enfim. Então, hoje, depois que eu andei na Z400, eu prefiro, pra mim, na minha opinião, a Z400, por todo o conjunto. Agora, se eu não tivesse a Z400, eu iria de KTM. Por exemplo, eu não vou andar em autódromo, eu quero, é, fazer uma ida rápida, pra trabalho divertida, tal, eu iria de KTM. Então, tá muito, eu queria saber a sua opinião, o que que você, o que que seria? Põe aí embaixo também. Mas eu, na minha opinião, hoje, andando, depois que eu andei nas duas motos, gostei muito da Z400, e o conjunto dela, como um todo, até do jeito de eu me posicionar, como eu fiquei em cima da moto, a agilidade dela, me sentir muito bem, e eu ficaria com a, com a Z400. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado, é nóis, estamos jogando total, acompanha o canal sempre, e aguardo o próximo vídeo. Filho! Um beijo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma